Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês também? Tudo certinho? Seguinte, como a gente já havia adiantado, na real, vamos fazer a escadinha das apurações, né? Primeiro o Furlan trouxe que poderia chegar a proposta, depois eu falei do interesse do futebol árabe, agora o Fusqueta traz realmente qual clube, traz mais detalhes, o clube lá do Mano Menezes, que está interessado no goleiro Santos, então dando todos os créditos também ao pessoal da Atletis que está nessa apuração, goleiro Santos está com a proposta na mesa, goleiro Santos agora pode chegar para a Atletis e falar rapaziada, quero meter o pé, já deu por aqui, ganhou o que tinha que ganhar, depois da Sul-Americana, ou antes da Sul-Americana mesmo, enfim. Mas eu acho que tem várias óticas maneiras para a gente olhar nessa situação do Santos, pensando em Copa do Mundo, pensando na atual fase do goleiro, pensando no futuro que ele deseja aqui no Atlético, tem vários caminhos para a gente fazer esse vídeo e a gente vai tentar abranger ao máximo. Mas o primeiro de tudo, queria falar sobre a fase do Santos, né? O goleiro, ele tem várias maneiras da gente analisar. É um goleiro debaixo da trave, primeiro de tudo, eu acho que ele não veio numa boa fase, tá? Eu acho que o Santos estava numa fase drástica e agora ele foi para uma fase ruim. O Santos contra a Chapecoense, contra a Bahia, em vários jogos ali, o que chutava entrava sem menor dificuldade, agora não é assim. Mas, por exemplo, o gol da LDU, acho que foi uma falha do Santos, segundo gol da LDU, o gol do Julio. O gol do cuia baixo, que o Santos, em um bom momento, pegava, né? Porque é aquilo, o Santos é um goleiro que desequilibra. O Santos é um goleiro que, por exemplo, numa disputa de pênalti contra o Perol, contra o Santos, pode garantir o bicho, sabe? Então, é um ponto a ser levado em consideração, assim. É um goleiro que tem essa possibilidade, porque já desequilibrou, mas o presente dele está muito distante desse passado decisivo. Mas, de qualquer maneira, se você for me perguntar Ah, Thiago, você se sente mais tranquilo com o Santos no gol contra o Perol ou com o Anderson, com o Bento, no gol contra o Perol? A menor dúvida é que eu me sinto muito mais tranquilo com o Santos no gol contra o Perol, assim. Eu acho que a Olimpíada foi um momento ali de consagração do Santos, foi um momento muito legal do Santos, foi um momento que ele deixa uma porta aberta, até mesmo pensando numa Copa do Mundo, e a gente vai falar disso. E é um goleiro que garantiu ali contra o México, quando a gente precisou, fez algumas boas intervenções contra a Espanha também. Então, é um goleiro que tem esse potencial de crescimento no momento decisivo. É um goleiro muito frio, então não sente tanto assim decisão. Então, vou botar esse ponto de interrogação no atual momento do Santos. Falando em Seleção Brasileira, Copa do Mundo, aspirações que o Santos ainda tem como profissional, eu acho que o Santos ainda está na linhagem da Seleção Brasileira, mesmo não vivendo um grande momento, mas eu acho que a gente entra naquele velho cenário, né? A galera não acompanha o Atlético ao ponto de não identificar nem o pior momento do goleiro. E o Santos não vive um bom momento mesmo, mas na Seleção a chavinha eu acho que até que vira, que a chavinha até que muda. Então, acredito que o Santos tenha a capacidade de continuar sendo convocado pelo Tite. Se algum goleiro se lesiona é o Everton, Ederson e Alisson. Eu acho que ele tem uma possibilidade real de Copa do Mundo, sabe? Eu acho que está muito claro que ele é o quarto ali de uma linhagem de goleiros que o Tite bota como prioridade. Então, não sei se se mandar para a Arábia vai continuar deixando o Santos com esse caminho aberto para disputar as principais competições pela Seleção e até mesmo pelo Atlético. Você ir para a Arábia, obviamente, é para ganhar muito dinheiro, mas pensando esportivamente, o Atlético abre umas portas, a Seleção vai ver mais o Santos vestindo a camisa do Atlético, eu acho que isso é fato. Falando em grana, que é um ponto importante também. Falando em grana. Cara, quem é a gente para se meter na vida financeira dos outros? Quem sou eu para opinar na vida financeira dos outros? A gente sabe que o Santos não ganha um grande salário, não ganha um grande salário mesmo. Por exemplo, jogadores que vieram do Mirassol para o Botafogo ganham mais que o Santos. É um salário que é até um pouco estrangedor um clube do tamanho do Atlético pagar para o goleiro. Então, eu super entendo o Santos querer buscar um cenário que ele realmente ganhe dinheiro. Um cenário que ele realmente consiga criar um cenário de conforto para toda a sua família, para o resto da vida. E o futebol árabe possibilita isso. A gente sabe que os valores salariais nesse mercado ou eles ultrapassam qualquer limite, sabe? Então, quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar? Se o Santos quiser por causa de grana, meu irmão, vá fazer seu pé de meia, está mais do que certo, sabe? Agora, para terminar, agora, para terminar, que ponto a gente pode abordar? O Atlético, e aí? Vai perder o seu grande ídolo? Eu acho que o Santos, pensando na relação com o Atlético, é uma relação belíssima, é um goleiro que tem muitos anos de clube, é um goleiro que esperou e vivencia o momento mais vitorioso da história do clube, sabe? Então, é aquela velha história, sim, do reu o osso para comer o filé mignon. Quantas temporadas o Santos já foi taxado como um goleiro que não prestava? Por quantas temporadas o Santos já foi taxado por um goleiro que não tinha condições de vestir a camisa do Atlético? Quantas temporadas o Santos ficou esperando o Everton abrir essa brecha? E quando o Everton sai para o Palmeiras, o Santos agarra essa brecha para virar esse goleiro de um peso gigantesco na história do clube? Eu não estou falando que o Santos tem um peso importante no momento. O Santos tem um peso importante na história do clube. O torcedor do Atlético nunca vai esquecer a campanha da Sul-Americana. E não esquecendo a campanha da Sul-Americana, ele vai lá botar Bahia e Atlético. Vai lembrar do goleiro que decidiu, o Santos. Ele vai lembrar da Copa do Brasil. Vai falar, ah, o Flamengo e Atlético. Vai lembrar do goleiro que decidiu. No Maracanã é extremamente lotado. Sabe? O goleiro que decidiu na remontada contra o Grêmio. O goleiro que decidiu em vários e vários jogos. Cansou de pegar pênaltis. Cansou de fazer defesas incríveis. Então, tecnicamente, não sei se está no melhor. Confesso que não viu Flávio. Eu acho que o Everton ali tem um nível muito parecido. Talvez esteja à frente. Acho que o Diego é pior que o Santos. Sabe? Mas o Santos certamente é o goleiro com mais responsabilidade de mudança de patamar do Atlético. Sabe? É o goleiro que fez parte desse momento histórico do clube. Então, como vários outros jogadores têm, tem uma importância fundamental nesse momento. Acho que a gente pode falar de Bruno. Acho que a gente pode falar de Lúcio. Acho que a gente pode falar de Nicão. Acho que a gente pode falar de Thiago Lieno. De Rony. O Santos tem sua importância, porra, elevada à milésima potência ser esse jogador assim. De ter feito história, de ter deixado sua marca no clube atleta de Paranaense, sabe? E, cara, eu vou te falar, como torcedor assim. Eu adoraria ver o Santos encerrando a carreira no clube. Adoraria ver o Santos encerrando a carreira no clube. Acho que o Santos tem tudo para você eternizar ainda mais, conquistar mais títulos. Nem que seja Paranaense. O goleiro que mais conquistou o Paranaense. Vai ficar marcado na história. Como já deve estar marcado por mil outros feitos. Mas, fazendo um resumão geral assim, como eu falei, dá para entender. Dá para entender o Santos e ir para o futebol árabe até pelo momento que ele vive. Até pelo momento que ele vive. Ele pode fazer uma autoavaliação ali e falar, estou no momento de queda. E a partir do momento que ele se considera no momento de queda, ele vai falar o seguinte, cara, preciso fazer meu pé de meia. Então, acho que a grana é o fator que realmente desequilibra a favor do mundo árabe. Acho que o Atlético tem um ponto de idolatria. Acho que o Atlético tem um ponto de exaltar o momento do jogador para querer que ele fique também. Eu acho que o futebol também, às vezes, ele não pode ser só frio. Às vezes, o futebol, a gente está falando de momentos de emoção. A gente está falando de momentos de ligação com o torcedor. Vários e vários e vários e vários aqui têm o Santos como ídolo. Ele, com total razão, ele fez por onde. Então, é um ponto também para ele permanecer, continuar disputando competições importantes, continuar conquistando títulos. Hoje o Atlético oferece essa possibilidade de conquista de títulos. E até mesmo pensando numa transição, sabe? O Atlético contrata o Gabriel Pereira, tem Anderson, tem Bento, goleiros mais prontos. Então, até pensando num momento de transição, talvez valha a pena para o Santos ficar mais um pouco pela essa boa relação que ele tem com o clube, por ser querido no clube e por gostar muito do clube. A gente acha que o jogador não tem a ligação com o clube? Cara, Santos e Nicão e Thiago Heleno são atléticos demais. Mas isso não significa que eles vão viver eternamente vestindo a camisa do clube, sabe? Então, o que eu estou tentando trazer aqui é entender. Eu acho que ia ser uma perda bem significativa para o restante da temporada. A gente está num momento muito decisivo, sabe? Num momento muito decisivo. Faltam três jogos para o título sul-americano. O Santos pode sair, por exemplo, com bicampeão sul-americano. Seria algo muito legal para o goleiro. Mas, enfim, cabeça fria. Evitar mais uma perda. A gente já perdeu o Vitinho. A gente, por outro fator, já perdeu o Babi. E achar um outro goleiro no mercado, assim como o Santos, não vamos achar que é fácil. Porque não é mesmo. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós.